...sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Senhor, quero salvar a minha alma. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, mas aquele que por amor de mim, perder a sua vida, irá salvá-la. Deixe tudo o que tem, pai, mãe, irmãos, todos os seus bens, e siga-me. Não junteis tesouros na terra, onde a traça e a perrugem corrói, onde os ladrões roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração.